Olá, galerinha, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez com o Crate Assim. Dessa vez eu tô fazendo o peça que eu faço, o seu sim realista. A Ruth Madalena do meu grupo lá, The Sims é Vida, que é um grupo maravilhoso, que um ajuda o outro. Tudo sobre o The Sims, se vocês tiverem interesse, vou deixar aqui na descrição o link pra vocês entrarem. Então, gente, ela pediu pra fazer o ator da série... como é que é o nome da série, meu Deus? Thelma Histori, não sei se é assim que fala. Essa série, gente, é a série com o ator Joshua, ele faz o Nick Sullivan. É um professor do ensino médio que se envolve em um relacionamento com uma das suas alunas. Eu não vi ainda essa série, mas fiquei interessada em ver, tô pensando seriamente em assistir pra ver como é que é. Ela pediu pra eu fazer esse ator, eu procurei fazer o mais parecido possível, dentro das minhas limitações, é claro, dentro das limitações que o jogo me dá. Eu tentei reproduzir, não sei se ficou igual, mas não ficou igual, gente, mas foi o que eu pude fazer pra ela e ela gostou. E Ruth, muito obrigada pelo pedido, fiquei muito feliz em fazer esse sim pra você. Eu espero no fundo do coração que você ame ele, curta e jogue bastante com ele. E me diga aí, pessoal, o que vocês acharam, se vocês curtiram e se vocês tiverem interesse que eu faça também o sim de vocês, é só mandar lá pra mim no meu Instagram, arroba sandysins, uma foto de rosto de frente do personagem que você quer, de perfil de lado e de corpo inteiro e eu vou tentar fazer o mais parecido possível. Eu tô com alguns pedidos aqui ainda, uma listinha de pedidos, mas dentro do meu possível eu vou fazendo e vou postando pra vocês. A única coisa que eu falo é que eu vou colocar o link pra download, pra qualquer um que peça, eu vou colocar o link pra todo mundo baixar, tá bom, gente? Então é isso, pessoal, muito obrigada por todos que vieram até aqui e até o próximo peça que eu faço, Sims Realistas. Beijos, tchau! Tchau, tchau!